Salve galera, beleza? Aqui é o Jonathan DeFrancisco, guia de pesca e turismo em Burborema, São Paulo. Galera, o que eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês é para que muitos de vocês tomem cuidado com as previsões que marcam os nossos aplicativos que muitas vezes aí eles erram, né? Assim como nessa pescaria aí já errou várias vezes e aí vai de vocês saber a hora certa de você sair do rio pra não acontecer o pior, beleza? Espero que vocês curtam mais esse grande vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação, isso aí é muito importante para que o canal cresça cada vez mais e eu consiga produzir conteúdos aí como esse, beleza? Um grande abraço, essa turma aí é a turma de Santa Cruz do Rio Pardo e bora lá acompanhar mais esse grande vídeo. Roda a vinheta! Bom galera, como vocês podem ver aí no começo do vídeo, enquanto eu estava navegando não tinha marola nenhuma, nenhum vento, estava belezinho o tapete, assim como os aplicativos estavam marcando eu uso bastante o equator, o wind, eu vejo a previsão do tempo da própria cidade aí que mostra no Google e do nada galera começou a vir um vento muito, muito forte, como vocês podem ver aí ó eu tive que, eu deixo a corda grande assim porque o barco ali sobe e ele não barra, olha como ele vai bater agora ó água muito forte galera, muito forte o barco ele pode afundar tanto pelo bico como pela traseira essa lancha minha ela tem um negócio atrás que se chama refluxo de polpa é difícil afundar pelo refluxo de polpa é porque o refluxo de polpa ali ele engole água e solta né agora pelo bico, o cingulego pelo bico ali, por mais que tem bomba de porão que tem tudo os esquemas certinho, pessoal, não pode abusar tem que pegar e tem que sair nesse caso aí a gente tinha acabado de achar os peixinhos a gente tinha pego aí depois aí o aplicativo, a hora que eu parei ele marcou aí em terra aí 28 km por hora então é um vento muito, muito forte galera dá pra ficar? às vezes dá, mas que nem eu que trabalho com isso trabalho com a vida de todo mundo aí então eu não posso ficar arriscando né então é por esse fato aí que eu dei partida na embarcação e segui rumo aí a terra aí aonde geralmente a gente ia fazer o nosso churrasco pra esperar aí esse vento passar deixar isso aqui aberto ser a favor do vento é perigoso o vento erguer ó, você viu, tava paradinho até agora vai dar a pescar, galera vai dar a pescar sossegado hoje é que esse horário do meio do dia tava marcando esse vento eu não entro no voo sem colete é que como a gente navega no canal e no canal não tem palco então, muitas pessoas que querem colocar colete então, esse colete sempre não acessou ali só eu que não bebi, eu cu de ontem eu não bebi só eu que não bebi, eu não bebi, eu não pego a gente vai desinvestar também, isso vai ver só e como você pode ver sempre nessas situações sai pra lá e capa assim eu faço muita luz a área política não, mas aqui tem a ver, nós não temos que ir na segurança sai pra lá e capa ó, não precisa isso aqui não é brincadeira não, velho tem uma coisa que eu posso deixar o lado aqui, né? o meu filho, meu filho o meu amigo tava num... o meu amigo dele não arrucou sem rezar é, agora o meu amigo tava lá mas eu já tava comendo essa a bolinha, meu amigo descobriu se ela me deu pra eu tirar o lugar o meu amigo dessa e me deu pra eu tirar aqui Nessa vara aí pessoal, o que eu tinha que fazer? Primeiramente é descarregar, porque a gente já ia usar para fazer um churrasco, e deixar o barco sempre com a frente para a onda. Às vezes olhando assim pessoal, parece que não tem onda nenhuma, mas é onda forte, se você deixar o barco tanto de lateral como a culpa aí para a água, que é a traseira do barco, essas ondas vão batendo, vai entrando dentro do barco e vai molhando o que está lá dentro. Então nesse caso aí eu parei. Olha que virou isso aí, virou um mar. Se ajeitamos, colocamos as coisas tudo para fora, e eu acabei achando o doco aí, eu não amarei o barco. É galera, situação muito complicada aqui, o vento não estava marcando que ia vir com tanta intensidade assim, descarreguei na prainha lá de Berborema, eu estou aqui na prainha de Pongaí, a gente parou ali, eu tentei apoiar a favor do vento, não deu certo, o vento muito forte, às vezes no vídeo não dá para perceber que está tão forte, mas tá galera, vento forte, 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 vou trocar água até na barriga aqui agora, tentando amarrar no toco aqui, para a gente ficar com a embarcação insegura. Nesse caso aí galera, o que eu faço? Eu amarro nesse toco aí, amarrei no toco, dei bastante corda, para não ficar dando muito tranco no barco, e o barco fica aí, fica aí tranquilo, fica amarradinho, a favor do vento e não tem perigo algum. É galera, e com isso a gente acabou fazendo churrasco tudo, acabei nem filmando aí, na ansiedade que a gente estava para deixar tudo certo e aprontar, a gente ficou, a gente sempre fica um pouco apreensivo, para que nada aconteça de errado, e a gente fez o churrasquinho e aí já é a parte da tarde, a hora que a gente voltou, o vento já tinha dado uma diminuída boa, e a gente conseguiu realizar uma grande pescaria, como vocês vão ver aí. É só filé que voa, segura aí Naná, segura aí Naná, para eu tirar uma foto. Espera aí, não segura, quer tirar uma? Eu já morei na cidade, mas não consegui ser feliz. Vai Loco! É a vara, vai! Poxa! 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 And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Through the wastelands, through the wastelands Through the wastelands, through the wastelands And on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played Now I don't want no rest Echooing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go